Jesus, eu clamo por teu nome És a luz Que brilho em meio à escuridão Tua graça me resgata, me transforma És o meu refúgio, minha salvação Em meio às lutas não estou sozinho Tua mão me guia, me dá direção No teu nome eu encontro o meu caminho És a rocha, minha proteção Com todo meu coração Eu te louvo, te adoro Jesus, meu rei e salvador Tua força me sustenta Me conduz E poder que me liberta Me transforma Dá sentido Na minha vida Me libertar Me transforma Dá sentido Tua força me sustenta Tua mão Meu rei e salvador Tua força me sustenta Me conduz Me conduz Me conduz Com todo meu coração Me transforma Dá sentido Dá sentido Pra minha vida Me libertar Me transforma Dá sentido Tua força me sustenta Tua força me sustenta Tua força me sustenta Tua força me sustenta